bom dia amigos estradeiros terapia na br bom dia a todos em isso aí galera fazer aqui um mostrar aqui a a nave da viagem é a mesma do ano passado a gps garmin gps garmin das antigas em esse aqui é o dos primeiros que saiu não vendo por nada em uma câmera dodgy aqui ó pra fazer a filmagem na estrada né esse carro ele vem equipado com gps original de fábrica multimídia é o gps dele é o garmin navegação dele já usei ele não é ruim não ele mostra posto tudo né eu ia mandar o nosso amigo valdo gps atualizar cara infelizmente não deu tempo de eu ir lá tá o tempo que eu tenho só é hoje 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 é correria né tem que ir lá na minha sobra entendeu então é isso aí galera é um ronda hrv 2016 né esse carro já viajei o ano passado com ele de novo entendeu um rondinho hrv aí cansadinho dá pra gente ir lá né está a família lá na nordeste né o carro ainda ó como que ele tava no álcool eu tô zerando o álcool dele tá eu ia viajar no álcool mas não vou ele aceita muito bem o álcool né o etanol mas porém o etanol tá muito caro na estrada aí não vira não tá eu ia até fazer um teste para mim aí no é como é que fala no etanol até um certo meio aí mas eu resolvi na gasolina mesmo aí eu tô zerando aí também não tá quase zerado amanhã eu vou abastecer ele tá esse carro ele 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 no etanol aqui na cidade ele faz 9 tá como que eu peguei uns trânsito aí esses dias aí pode olhar lá vocês vê vocês vêem aqui ó tá no álcool ele tá fazendo 7.9 entendeu 7.9 tá esse carro ele tem autonomia boa cara esse carro ele ele acendeu a reserva e aí e ainda tá ainda roda aproximadamente aí 71 km e ele acendeu a reserva faz tempo hein só que como que eu não quero mais usar álcool né aí na viagem então eu vou deixar ele zerar bem amanhã eu faço isso aí beleza galera o carrinho tem um câmbio um câmbio automático cvt né carro muito bom aí viu de estrada né de andar na estrada entendeu e só isso aí aí é o carro da viagem né deixa eu mostrar ele lá por fora aí ainda não arrumei nada as malas tá tudo a mulher vai arrumar ainda eu vou mostrar que se eu não fizer esse vídeo agora eu não vai dar tempo de fazer mais né entendeu é isso aí ó é isso aí o carro é isso aí né o carro da viagem é isso aí tá vendo aí ó onda hrv né e alguns alguns amigos das antigas já conhece esse carro já viu né é isso aí ó o carro da viagem o carro da viagem é isso tá e a gente vai para alagoas né de alagoas a gente vai para aracaju né para aracaju estou querendo ir lá no tocantins ainda não tenho certeza não tenho certeza ainda não é adesivo aí ó terapia na br é nós assim é nossa aí ó um abraço aí a lima aí é todo o grupo aí viu um abração a todos aí viu sem exceção é muita gente se eu for falar o nome aí aí eu vou esquecer alguns amigos aí 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 não vira o pneu é o pneu é os mesmos ainda tá os pneus estão tão praticamente novo viu é praticamente novo e é isso aí galera e tamo junto aí eu dei até uma ligada nele que é para ver se eu baixa mais um pouco aí amanhã eu fazer essa eu vou colocar a gasolina né tá bom galera é nós aí tamo junto viu e se assim deus nos permitir aí a gente vai sair amanhã né é de uma para as três da madrugada entendeu a mulher não gosta de ir muito cedo né é de uma para três da madrugada do sábado para domingo beleza galera estamos em planos aí né de encontrar o nosso amigo agora eu esqueci é o sobrinho do seu arível conversei ontem com ele lá no pv né e a gente tá pretendendo se encontrar aqui na fernandias né creio eu que vai dar tudo certo viu ele me ligou ontem o cara gente boa para caramba e a gente vai fazer aí essa essa carreada aí em três em três e se encontrar aí mais algum nós vamos juntos né vamos de boa viu é tem o meu vizinho aqui vai mais eu aqui eu tenho até que conversar hoje com ele que eu nem vi ele ainda deve estar dormindo e é isso aí galera tamo junto e misturado tá vou postar esse vídeo já porque eu vou ter que ir lá na minha sobra aí se eu não postar logo eu acabo não postando né tá bom isso aí o carro é esse tamo junto e misturado tá eu não vou mostrar o porta-mala o porta-mala ele ele tá vazio ele não tem nada ainda tá esse carro aqui tem um sistema muito bom galera ó pra carrega as coisas tá vendo ó e olha você tampa aqui ó deixa eu ver aqui ó ele levanta olha o banco dele ele levanta mesmo ele abaixado esse banco dele tá mesmo ele abaixado ele cabe muita coisa aqui dentro esse carro eu gosto muito desse carro por causa desse sistema tá é ele é igual o fit né tá bom aqui embaixo aqui ó dá para trazer jaca melancia banana o que você imaginar tá então ele é um carro muito bom pra viagem beleza tamo junto e misturado um feliz ano novo aí aí para toda a galera nosso amigo joseli todo todo todos do grupo né do grupo amigos da br terapia na br beleza tamo junto um abraço a todos feliz ano novo e bora que bora que a senha é nossa hein um abraço beleza tamo junto um abraço a todos os tais que você achou 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 que Obrigado.